O haitiano Esdras Hector saiu do país natal em 2011 em busca de melhores condições de vida. Atualmente mora em Curitiba, onde está concluindo uma pós-graduação e trabalha como assistente de logística. Para chegar aonde chegou, Esdras recomenda que os migrantes aprendam o português e compreendam a cultura do país. Você é migrante, você pode transformar a sua vida. Basta ter objetivo, estabelecer metas e procurar aonde possa evoluir qualquer sociedade que você chegue. Primeiro, o idioma é mais importante, porque antes de buscar o trabalho ou qualquer outra coisa, o idioma e a cultura, são duas ferramentas que você deve sempre buscar em primeiro lugar para se adaptar, estudar e poder se tornar o que você quiser. Por mês, cerca de 1.500 migrantes entram com pedido de residência no Brasil para trabalhar ou para investir. Agora, esse público passa a contar com a ferramenta Sistema Migrante Web, integrada ao Portal Único do Governo Federal, o gov.br. Segundo Ligia Lucindo, diretora do Departamento de Migrações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a medida deve agilizar a jornada do migrante estrangeiro que busca autorização para trabalhar no Brasil. O novo Migrante Web representa um avanço na acessibilidade do público para o requerimento das autorizações de residência. O sistema anterior exigia um certificado digital para que fosse possível fazer uso desse sistema e requerer a autorização de residência. Agora, como o sistema está integrado ao Portal Único do Governo Federal, isso permite com que os usuários possam logar para o novo Migrante Web a partir do seu cadastro no gov.br. A partir do momento que o migrante faz o pedido de residência no Sistema Migrante Web, estando com a documentação toda correta, o governo tem até 30 dias para analisar o caso. Para acessar o Sistema Migrante Web, basta fazer o login na página gov.br. Reportagem Luana Karen